Onde vai Com tanta gente a fazer Dos teus dias os meus olhos Ai meu país Minha terra Porque se tornei De calões que tu tiveste Pelo ventre da tristeza Todos os dias de cantor Na condição de ser tua És tomado neste canto Que o que o dia ainda canto Descansa por qualquer voar Não sei se cantam os choros Não sei se grito o dia Que na força deste canto Rasgo a alma e digo em quando Que eu por ti ainda morria Ai meu país Que trazes nos olhos pássaros Desse rei que não voltou Ao seu povo desejado Da minha boca Descansa por qualquer voar Descansa por qualquer voar Não sei se te perdoe o chão Não sei se te grito o dia Que na força deste canto Rasgo a alma e digo em quando Rasgo a alma e digo em quando Que o bonito ainda morria Não sei se te perdoe o dia Não sei se te perdoe o chão Das o canto Rasgo a alma e digo em quando Que eu por ti ainda morria E que eu por ti ainda morria